Fala nação americana, meu nome é Marina, nem todo mundo me conhece ainda, mas nós estamos aqui hoje para inaugurar um novo quadro na TV Coelho, que é um cara a cara versão especial. E o primeiro vai ser com o Matheus Capicchioli, que está completando um ano de clube. Então Matheus, para começar, seu nome completo. Matheus Fernando Capicchioli. Quais foram os apelidos que você recebeu aqui na América desde que você chegou? Não teve quais, teve um só, que ainda foi um apelido que o pessoal deixaram só entre eles. Eu fiquei sabendo depois daquele jogo, os pênaltis contra o ferroviário de Ceará, se não me engano, que no final, que eu defendi a segunda cobrança, o pessoal começou a gritar Xireque. Seu estilo musical preferido? Ah, de tudo um pouco. Sou bem eclético, mas tenho preferência para o rock. Quais são os seus ídolos e referências no futebol, tanto aqui no Brasil quanto fora? Em termos gerais aí é o Tafarel e o Zete. Dois da minha posição, sem dúvida para mim, não tem um espelho muito. Como foi o dia da sua estreia pela América? Uma mistura de felicidade com nervosismo, bastante nervosismo. Afinal, está defendendo um clube de tamanha tradição e de tamanho grandeza no cenário nacional. Para mim, no início, na primeira partida, eu me senti bem nervoso, mas no decorrer aí a gente vai colocando o carro nos trilhos aí, a cabeça no lugar para esse nervosismo não bater mais. Qual você diria que foi o momento mais especial que você teve aqui na América desde que você chegou? Na disputa de ganhos na Copa do Brasil, na volta por cima ali, que eu tive a infelicidade de ter cometido um erro. No fim do jogo, cedido um empate. E nas cobranças, ter conseguido defender duas cobranças ali, acho que foi uma volta por cima, aqueles minutos de resiliência. E o seu top 3 partidas que mais te marcaram? Essa? Contra o Santos agora no campeonato brasileiro. Acho que contra o Paraná, uma partida legal. Eu gosto muito de reposições de bola, até acho que mais do que defesa. E qual você diria que é o seu maior sonho hoje? Pessoal, acho que é um sonho que todo mundo tem, né? Todo cara que começa a jogar futebol tem, é que dá um conforto para a família, dá um conforto para os pais, principalmente. Ainda não consegui, mas estou correndo atrás aí. As coisas aconteceram para mim, diferentemente da maioria dos colegas da profissão, que chegaram em um grande clube antes, eu cheguei, eu demorei para chegar aqui. Acho que é por isso que eu valorizo tanto isso, de estar aqui. E profissional, acho que a possibilidade de jogar um campeonato sul-americano, coisa que não está longe de poder se concretizar. E agora que você já tem um ano de clube, quem você considera o mais resenha do time? A Juninho, sem dúvida. E pode trazer qualquer um aqui que vai falar a mesma coisa. Juninho, não deixa ninguém quer. É um cara identificado com o clube, é um cara que está em casa realmente, identificado com funcionários, identificado com a torcida. O que o América significa para você? Realização. Contestado. Não, pera. Arruma um cabelinho. Tem que repetir isso aí. Tentou muito. Isso aqui tem que ir também, viu? Lógico que vai. Você acha? Você acha? Falha nossa também, viu? E qual o balanço que você faz nesse um ano de clube? Eu acho que eu cheguei aqui bem contestado, né? Devido a não ter aparecido, ter ainda aparecido no cenário nacional na minha chegada. Vinha de um clube que eu não estava jogando. Foi uma aposta do Lisca, que foi quem me trouxe. A compra da aposta do Paulo Braques e toda a direção. Então, balanço positivo. Com esse tempo que eu estou aqui, acredito, vindo uma crescente. E jamais satisfeito com essa crescente. Uma coisa que eu sempre deixei bem claro é nunca estar satisfeito com o que eu fiz até então. para não deixar que isso tudo que passou morra como partidas, né? E espero estar entrando aí numa galeria de grandes nomes que passaram por aqui, né? Um pouco mais atrás lá o Milagres, né? Mais recentemente o João Ricardo. Passou por aqui, tem uma história bacana. Eu acho que esse é o balanço que eu faço de uma crescente positiva. Mas não estacionando por aqui, querendo alguma coisa a mais. Marina, você está esquecendo uma coisa. O que eu estou esquecendo? Tem que cantar, ué. Eu ia ter avisado para estar no meu violão. Né? Pô, verdade. Eu ia puxar aqui. Uma música, então. Vamos ver. Vou pegar uma cola aí. Que bom viver como é bom sonhar o que ficou para trás. Passou e eu não me importei, foi até melhor. Tive que pensar em algo novo que fizesse sentido. Ainda vendo o mundo com os olhos de criança. Que só quer brincar e não tanta responsa. Mas a vida cobra séria e realmente não dá para fugir. Para finalizar, qual o recado que você deixa aí para a torcida americana? Que apesar dessa situação que a gente vem passando, né? De torcedor não poder comparecer ao estádio. Eu joguei algumas quantas vezes contra o América aqui. E sempre vi a torcida como um algo a mais no estádio. Temos um estádio muito bonito. Ainda mais cheio com o nosso torcedor. Fica ainda melhor. Mas que nos acompanhe pelas redes sociais. Que nos acompanhe pelos veículos aí que transmitem as partidas. E não deixe de torcer e nos apoiar de uma forma ou outra. E acreditamos que em pensamento aí a torcida americana vai estar junto com a gente aí. Para que a gente possa conseguir uma situação boa no final do campeonato. Qual parte dessa mensagem para a nação americana você ainda mantém um ano depois? Cara, ainda complicado, né? Porque acho que nenhum de nós acreditou que isso fosse demorar tanto assim. Acreditávamos, quem sabe, numa cura mais cedo ou alguma coisa. Mas não ficar tanto tempo. Mas o recado? O recado se mantém. Acreditem no América. Acreditem naqueles que fazem o América funcionar. Naqueles que estão à frente do América. Todos nós somos passíveis de erros. Atletas, comissões, direção. Se mantêm torcendo, se mantêm acreditando no América. Que é muito importante, né? A gente está aqui mesmo sem a presença de vocês. Sabendo que mesmo de casa, por rede social, por TV, por rádio, vocês estão acompanhando. Logo mais vocês vão estar podendo fazer isso dentro do estádio, junto com a gente. Nos cobrando também, de forma pessoal. Não só pelas redes sociais, né? Mas cobrando dentro do estádio também. Que com certeza isso vai ser muito importante para o nosso crescimento e para o crescimento da equipe. E a gente encerra esse Caracara especial. Espero que você tenha gostado de participar. Porque você me cobrou que você nunca fez um Caracara. Verdade, nunca fiz. É, por quê? Mas eu recebi uma boa resposta. Teve uma boa resposta. Então espero que tenha gostado de participar e a gente se vê no próximo. Valeu!